Olá, ouvintes da Broto News, estou aqui no PegPagLima. Juninho, o que o PegPagLima oferece para os seus clientes? Olá, ouvintes da Broto News, aqui no PegPagLima você encontra uma mercearia completa para você. Uma sessão completa também de matinais, doces, biscoitos para o seu café da manhã, salgadinhos. Aqui nós temos a nossa sessão de limpeza, tudo para o seu lar, para deixar o seu lar mais limpo, mais higienizado, mais cheiroso. Uma sessão completa de higiene pessoal, tudo o que você precisa para o seu lar. Nessa sessão você encontra velas votivas, alguns sucos, sessão de bebida completa, como cerveja, refrigerante, água ardente. Aqui nós temos laticínios, uma margarina, requeijão, queijo fresco, presunto, mussarela, calabresa. Para o seu churrasco, nós temos aqui um açougue completo com carvão, cortes especiais para você, carne bovina, suína, frangos. É isso aí, Júnior. Pegue PagLima, o melhor mercado para você comprar aqui em Paraguaçu Paulista. Fala o endereço para a gente, Júnior. Avenida 7 de setembro, 1456. E o telefone para você fazer entrega? Telefone 33614776. Venha para o Pegue PagLima. Há mais de 60 anos com você. developer no capítulo 1.